Caixinha da Inova, a prova d'água, você quer saber agora se ela é a prova d'água sim ou não? Fala Grande Líder, eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import Grande Líder, se inscreve logo nesse canal porque hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática se essa caixa ela é a prova d'água sim ou não, vou fazer uma série de testes aqui, o primeiro teste é o seguinte, é de grave para ver se o grave dela está batendo certo ou não, liga a caixinha, com a caixinha ligada vou parear no bluetooth, coloca a música aí, solta o som, colocar um pouquinho de farinha aqui para ver, agora nós iremos ver se ela é a prova de respingo mesmo, como diz, você acha que é aquela prova de respingo sim ou não? Acho que é, rapaz, lembrando Grande Líder que a tua caixinha ela precisa estar com essa tampinha de vedação tá, solta o som, utra o som, It's my way, I was born impatient And like a damn free mace Then I'll run this nation They call me a guard 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 I don't know where to stop I just go till I drop Whether it's working or shots We've already seen that The respingo test is completely wet Let's go to the sound The best thing that happens is When the water falls here They remove a little sound But then it's back Agora é a hora da verdade Pega o celular aqui Você acha o que? Que ela é prova d'água ou não? Acho que não E você, Kevin? Eu acho que é Ela já mostrou o que sabia Eu também acho que ela é Solta o som Volta esse som aí Outro som Outro som Acosta lá Acosta lá Dá pra ouvir o barulho ainda Virar ela Isso I'm about to go off Like a weapon Fuel to the top Gotta feel I'm gonna never see you get here I got a kind of complex I'm gonna never feel fresh Got a lot of my plate But I never get stressed I take on a picture Like I'm missing this test Oh Tear it up like I'm chasing I see the world like it's ready for the tape I see this place like a game I'm playing straight to the bank To collect my payments Abaixa Aumenta Abaixa 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 Ela passou no teste Viu, grande líder Essa máquina é sim Aprovada E ela é a prova d'água Nós testamos E aprovamos Se esse assunto Caixinha te interessa Eu vou deixar um vídeo aqui Onde eu ensino Como você vai desligar As LEDs dessa caixinha E se esse vídeo te ajudou Grande líder Se inscreve em nosso canal E deixa aqui nos comentários Qual a próxima caixa Você quer que eu faça o teste Que eu vou trazer aqui Especialmente pra você Até o próximo vídeo Fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal